Olá galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora mais um combo das hoje, aquele combo gostosinho Brasil, bora? e bora começar com a hoje, mas depois é que tá dando o que falar ainda aquele comentário racista que ela recebeu lá no seu Instagram, gente, e ela colocou o seguinte, uma seguidora colocou faz o boletim de ocorrência, isso é crime, e a Oxemaster coloca recebi muito isso, mas sabe o que eu queria agora? os advogados de Thais Carla, marcota, Thais Carla, KKKK aqui é difícil advogados especialistas em crimes cibernéticos porque do psicológico já estou cuidando e por muitas vezes, fica por isso quero muito retornar a produzir conteúdo para a internet porém, só quando tiver uma assessoria de advogados forte pois é, gente, a Oxemaster já já estará de volta agora, assessoria com advogados fortes pra você que não está no nível ainda de Thais Carla sim, gente, muita gente pode não concordar mas a Thais Carla está em outro patamar, gente Thais Carla anda no meio dos famosos Thais Carla sai em programas de TV de fofoca ela participa de programas de TV a Thais Carla é bastante conhecida no mundo dos famosos e essa assessoria da Thais Carla, gente, eu acredito até que seja parceria porque assim, eles devem ter muito lucro como a Thais Carla, como cliente porque bem ou mal, ela ganha muitos processos pois é, gente, agora a Oxemaster pra você ter uma assessoria igual da Thais Carla como você não é conhecida como ela você tem que pagar, minha filha, sim e se um advogado já é caro você sabe o preço de um advogado, boa mulher imagina uma assessoria inteira eu acho que o seu salário do Tutube não daria pra pagar essa assessoria toda não, hein porque advogado bom é advogado caro, gente e não custa barato, não mas a Oxemaster já dando brecha que já já estará de volta eu acho que mesmo sem assessoria, já já ela vai voltar firme e forte não é mesmo o Brasil e ela voltou a falar sobre o concurso que foi prestar o final de semana, gente sim, ela foi viajar mas ela mesma falou que ela não estava preparada, não sim, ela não estudou o suficiente, né mas que serviu de experiência mas ela não vai desistir, não em breve, ela estará prestando outro concurso assim diz ela, gente pois é, Brasil, bora aguardar as cenas dos próximos capítulos e bora falar de Oxente Aninha que veio toda emocionada no seu Instagram, gente sim, porque o Luquinhas mexeu pela primeira vez deu dois chutinhos na mão da sua mãe que estava conversando com ele antes de dormir, gente e Aninha, ela sentiu, está sentindo o amor da maternidade, gente agora a ficha dela está caindo real ela está muito feliz, muito alegre falou, gente, que Deus deve ter olhado pra ela e viu que ela precisava de uma companhia alguém para amar sim, gente porque parece que ela estava se sentindo muito sozinha e que é uma dádiva que Deus deu a ela de ser mãe e que o Lucas está, gente sarando suas feridas por mais que não tenha sido ele que tenha aberto as feridas que ela tinha e ainda tem que ela está aprendendo muito com tudo isso e ela está muito grata pelo que Deus fez na sua vida principalmente da onde a tirou e da onde a colocou e ela falando essas últimas palavras já estava caindo no choro, gente pois é além dos hormônios, o poder da maternidade é divino e mais quando a gente sente aquela coisinha tão linda, preciosa um anjinho dentro da gente sei que muitas das vezes assusta quando não esperava mas como ela mesma falou não estava se prevenindo adequadamente então poderia acontecer a qualquer momento, né gente assusta, assusta sim muitas das vezes não entendemos o propósito de Deus mas ele é perfeito em tudo o que faz, né gente pois é em relação a essas feridas abertas e uma companhia que ela queria para poder, né, amar cuidar então esse baby veio para completar sua vida porque se depender do princeso dela hum, 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 hum parece que as coisas não estavam boas antes da vinda, né do Lucas, gente pois é passada e engomada por mais que ela tente passar pano tampar o sol com a peneira dá para perceber que o casamento deles não é lá essas coisas não é mesmo, Brasil então o Luquinhas veio para ela sentir o que é o verdadeiro amor, gente que é o de uma mãe por um filho não é mesmo, Tchutchukinhas então é isso, Tchutchukas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e até a próxima